A gente junto é maior que nós Já dizia o grande poeta A gente junto é maior do que nós Pense em isto A gente junto é maior que nós Fala galera, sou eu, o Vitor Oliveira Para mais um Filter Check, aquela análise dos clipes que estão rolando no momento No clipe de hoje nós vamos fazer a análise do clipe Maior do que nós Da banda Otello, featuring Vitor Clay Não se esqueça de curtir, comentar Também clicar naquele sininho pra receber uma notificação Toda vez que vem uma análise nova pra você Vamos lá É meio anos 80 né Esse bar com essa coisa de glitter Atrás, o Vitor Clay no karaokê Eu amo essa estética Que o clipe tá assim Num barzinho, um bar vazio Um karaokê Uma vontade de um karaokê com os amigos Olha só esse look maravilhoso Do pessoal do Otello Bem na casa de papel Dá um pause aí A gente precisa analisar esse look do Vitor Clay Gente, é maravilhoso Esse terno Eu morro com cabelo, entendeu? Botando a Gisele Bintinho pra chorar Esse cara é tudo né? O sol A gente junto é maior que nós Eu te encontrei Esse casalzinho que tá ali junto Eu gosto muito, muito fofo Eles tão naquele date, né? Você que deu um match no aplicativo com o boy que você gosta Já passou por uma situação dessas Olha isso, aquela mágica de quando você tá com alguém, né? Aquela luz que acende do nada E eu gosto, olha isso Eles maravilhosos, 100% Nem aí, perdidos em São Paulo Com cone na cabeça Quem nunca fez uma loucura dessa, não é mesmo? Quando a gente tá aí apaixonado A gente faz umas coisas que não fazem sentido nenhum A gente se arrepende às vezes também Já dizia o grande poeta A gente junto é maior do que nós Pense em isto Dá um pausa aí, por favor Essa parte é muito legal O clipe entra, assim, numa progressão de tempo Então você vai vendo várias fases de um casal E eu gosto muito dessa estética que eles colocaram Ficou muito bonito Lança Agora, o pessoal dessa banda Hoteles também são bonitinhos, né? Vai falar que você não tem um crush neles? Eu acho que dá pra dar um match neles nesse mesmo esquema aí desse clipe Só não pode ser igual no final Dê spoiler Não é assim tão complicado Essas cenas na casa são lindas, né? A gente já tá aí imaginando esse casal perfeito Já tendo tudo Filho, cozinha, tudo pra eles Eu tô shippando muito esse casal Eles são muito fofos, gente Aí tem uma briga Que acontece também A vida é assim Mais engraçado é que o cara tá ali no meio deles Eles nem veem, né? Mas fica um mistério Eu gosto que o Victor Clay, ele é muito esperto, né? Coloca uma referência da música dele na música dos outros, né? A gente junto é maior que os dois sóis E esse clipe tem uma estética bonita, né? As cores tão lindas E é muito, muito assim Com essa câmera na cara Uma coisa meio em primeira pessoa Eu gosto desse estilo Acabou Eu tô arrasado Eu fico arrasado com o final desse clipe Entendeu? Todos os nossos sonhos, assim, ó Sendo jogados no lixo Assim, não dá Eu jurei que eles iam ficar juntos E aí, curtiram? Muito fofo esse clipe, né? Pena que a gente fica triste no final Ó, não deixa de se inscrever Comentar, deixar seu like E o link original desse clipe Está aí na bio Só clicar pra assistir E vamos dar stream nos dois Em mim e neles A gente junto é maior que nós Eu sei Não é assim tão complicado, não A gente junto é maior que nós Eu procurei seu endereço Nem sei se mereço Eu só agradeço Eu achei a...